Bom dia galera, estou aqui em Barrigo do Luar e Renatinho Davi. Gente, muita gente dos batiões sofrendo, comprando água, aquela região comprando pipa d'água que não tem água para abastecer aquele povão. Bom dia Capipoca, bom dia Praia Sérgio Sertão. Galera, o negócio é o seguinte, o pessoal dos batiões, inclusive eu sou filho natural de lá, está faltando água nos batiões, está faltando água no munílio, calungiro, macaco, em toda a região do interior está faltando água. O que o prefeito está fazendo aí que não providencie água para o povo daquela região? Onde ele foi mais eleito foi naquela região dos batiões, Maceió e toda a região ali das praias? E uma coisa, os açudes tudo cheio, né? Se tiver seco, tudo bem, mas os açudes estão todos cheios. Está aí, o pagamento que o povo deu nos votos interior, ele agora é comprando pipa d'água sem ter muitas condições para os batiões e o povo morrendo de sede. E o povo morrendo de sede, o pessoal está comprando pipa d'água, os próprios donos de casa estão comprando pipa d'água que é para gastar em casa, para beber e fazer outras coisas, né? Está difícil a situação, né, cara? Se dizer agora que ele estava querendo fazer esse jogo aí de tirar dois quilos de alimento do povo, né? Para entrar na expulsão, ainda bem que retirou. Mas o que eu pesquisei de gente aqui no centro da cidade de ontem, muita gente ia deixar de ir para esse show aí para sair de... Mas agora, uma pergunta, não abrigaram mais levar nada? Não. Parece que ele foi às redes sociais e às emissoras de rádio retirar, dizer que pode ir todo mundo tranquilo, brincar. Nem precisa levar, ninguém precisa levar nada. Leva mais nada. Nada mais não. Leva só o corpo, leva só o namorado, aí vai se divertir, vai beber, vai dançar, o som das bandas que vai vir, pronto. Não precisa levar nada. Hoje, Renata Vinha, o povo, os baxiões, está sofrendo bastante por causa de água. Estão comprando pipa d'água para você ter condições. Vamos botar água para os baxiões naquela região toda? Lamentavelmente, vai faltar muita água em todas as regiões, porque esses dias vão abastecer a exposição, né? Que é até o acesso, né? Vai faltar muita água em várias regiões. Inclusive, talvez nos bais vai faltar também, né? Porque vai ser abastecido, esses eventos, vai ser oito dias de festa aí na exposição, vai ser, não sei quantos dias vai ser. Mas, do que eu estou sabendo aqui, eu acho que vai faltar muita água nas regiões, devido, abastecimento da água vai ser grande. Porque vem do Poço Verde, vem do Gambileira, vai ser toda a exposição, porque o gasto lá vai ser muito alto. E um bom dia, povoão de Itapoca. Um bom dia, povoão de Itapoca. Renata Vinha, mais uma vez, fazendo esses maravilhosos vídeos. Parabéns ao prefeito, por ter retirado esses alimentos aí. Porque o pessoal vai, todo mundo curtir a festa e comemorar esses 187 anos de Fundação Política da nossa Itapoca. Um abraço, senador Davi, mais uma vez aqui. Um bom dia para todos.